Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de YAK galera! Estamos aqui com a nossa série Ilhados, cara, voltando aí na nossa ilha, aonde cara, quarto episódio, estamos aqui com o Spino, que eu tomei em live cara, não teve como eu estar editando o vídeo mostrando como foi, mas estamos aqui ó cara, o Spino, level, deixa eu ver aqui qual que é o level dele, level 191 galera! E o servidor galera, eu diminui, eu diminui ele para 20x, ele era 30x, coloquei para 20x para não ficar tão complicado. Galera, primeiramente o que eu vou fazer? Hoje, eu vou atrás, tá? De um giganto. Ah, mas metralha, mas já cara! Minha base é de pedra, como não tem PVP, eu não preciso me preocupar com tantas coisas, tá? Eu tenho um narcótico aqui, vamos ver quanto de narcótico a gente tem. Eu tenho alguns narcóticos aqui, tem pedra, deixa eu ver, pedra, pedra. Deixa eu ver aqui, narcótico. Tem bastante narcótico, eu vou estar fazendo mais um pouco aqui cara, vamos ver aqui, deixa eu ver. Galera, vamos colocar aqui e fazer mais um pouco de narcótico para a gente estar deixando tudo em ordem, porque é o seguinte, vocês sabem que o torpor do giganto cai muito rápido, rápido demais galera. Então, deixa eu colocar a carne aqui, vamos lá, opa, já dá para fazer mais um pouco de narcótico. Estamos ali com 116 para fazer cara, dá para fazer muito narcótico. Deixa eu colocar a minha capacete, que eu fiz isso só para ter uma introdução aqui no vídeo. Cara, estou com ferro queimando, estou com um monte de coisa para estar fazendo. Pronto, já estamos com bastante metal pronto ali. Eu vou deixar bastante metal ali no jeito galera, por quê? Porque é o seguinte, eu vou precisar estar fazendo outros tipos de coisa. Cara, eu acho que eu tenho algumas coisas, ah, aqui ó. Beleza, estamos aqui, opa, deixa eu ver para fazer a flecha galera, fazer a flecha normal, preciso de palha e fibra. Fibra só tem um pouco galera, não tem muito, deixa eu ver, é nesse aqui, é nesse aqui, não, não é nesse, é nesse. Fibra só tem um pouco aqui, eu vou estar pegando um pouco de fibra aqui. Agora eu preciso de palha, palha eu acho que não tem nada, palha eu acho que é o único item que eu não peguei tanto item. Nossa, é o único item que eu não peguei tanto item galera, vocês entenderam alguma coisa? Eu estou upando o peso, eu poderia também estar utilizando o sistema para estar usando o dano, né, usando aí para estar aumentando o dano. Mas não galera, vamos pegar um pouquinho de palha aqui para a gente fazer algumas flechas e já está partindo lá para trás do giganto, cara. Eu nem sei onde é que respawna giganto aqui no mapa, porque eu estou jogando no mapa até center, né. O pessoal vai até falar para mim, ah metralha, respawna em tal lugar, respawna sim. Então vocês deixam nos comentários, os comentários estão livres para vocês aí. Fiz algumas flechas, vou esperar fazer todas galera. Vamos lá, deixa eu ver o que dá para vir. Não vou estar jogando nada fora, isso aqui eu posso até jogar cara, porque mano, isso aí não vai ter utilidades. Eu tenho o urso que pega muito, mas muita fibra mesmo, né. Então eu vou estar pegando bastante fibra e o espino está ali cara. Estamos com o espino, um piteiro level 165 e só o tédio, o ursinho tédio ali que está um levinho meio baixo ali, meio sossegado. Olha lá, cento e poucas flechas, vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se dá para fazer mais narcótico. Cara, o que que precisa para eu estar fazendo mortar aqui? Eu já vou fazer mais uns dois aqui. Deixa eu ver, cadê o mortar aqui. Preciso de pedra e couro cara, preciso de pedra e couro. Vamos pegar um pouquinho de pedra aqui e couro. Pelo menos já faço aqui, já faço algumas coisas, deixa eu ver. Pedra e couro, vou fazer uns dois. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá para fazer dois, eu já faço dois. Cadê o mortar? Mortar aqui. Dá para fazer só um. Dá para fazer mais outro. Vou fazer mais dois aqui cara. Vou fazer, porque eu já vou colocar onde? Vou colocar aqui no canto. Vou colocar aqui no canto aqui ó. Já dá para estar colocando ali no canto. Cadê o mortar cara? Ah, tem que fazer primeiro as flechas né, senão não vai dar. Cadê eu já faço tudo o que tem que ser feito galera? Aí eu já começo a fazer mais flecha, mais coisa, mais narcótico, mais semento em peixe. Bastante coisas aqui que dá para a gente estar utilizando né galera. Galera, eu queria que vocês deixassem nos comentários para ver se o som está legal aí tá. Para ver se não está sendo abafado o som da minha voz. Eu dei uma mudada da minha voz. Eu estou com a voz deliciosamente aqui. E tinha palha aqui nessa bagaceira e eu não vi. Tem madeira, tem pérola, tem de tudo aqui cara. Olha só que coisa linda. Semente em peixe. Ah mano, vamos lá. Semente em peixe é pasta de cimento galera no caso. Algumas pessoas vão dar risada. Ah mano, o cara fala pasta de cimento cara. É tonto, mas é porque está escrito ali ó. Pasta de cimento caramba. É pasta de cimento. Então vamos lá cara. Fiz muita flecha aqui. Deixa eu colocar aqui o pilão. Né? No caso o pilão. E vamos aqui ó cara. Eu vou colocar um aqui. Vou colocar o outro aqui do lado. Vou colocar o outro aqui do lado. Pronto. Opa, não precisa quebrar também né metralha. Vamos lá galera. Agora eu vou colocar tudo aqui para ir fazendo os narcóticos. Fazendo tudo o que eu preciso. Pelo menos eu já fico tranquilo cara. Olha lá. Pronto galera. Deixa eu colocar as pedras no outro. Eu já vou fazer também cimento em peixe ali depois. Colocar as pedras aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou com bastante. Devo fazer sem flechas só cara. É porque eu acho que eu devo estar com somente sem narcóticos né. É aqui metralha. No outro. Isso. Vamos lá. Eu vou fazer aqui galera. Eu vou fazer algumas drogas aqui. Algumas droguinhas né. Isso aí o Heitor ele manja bem. Falou de droguinha ele manja bem né Heitor. Eu estou brincando cara. Mas assim vamos lá. Temos mais narcóticos aqui. Dá para fazer mais flechas? Dá. Vou fazer mais flechas aqui. Mais 59 flechas. Eu não sei se vai dar para derrubar cara. Mas. Vamos tentar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o bagulho aqui. Vamos pegar outras coisas aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu consigo pegar. Tem algumas coisas. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui cara. Deixa eu colocar aqui. Transferir aqui galera. Vou colocar a cor e tal. As palhas. Os negócios aqui. Vamos ver o que que pega aqui. Deixa eu ver. Cara. Dá para pôr mais coisas? Dá. Dá para pôr tudo ali. O couro eu posso dropar? Vou dropar o couro. Que eu tenho bastante couro ali também. Então vamos lá galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a crossbow. Eu acho que eu vou levar umas duas crossbow. Para não ter problemas. O que vocês acham galera? Deixa eu ver aqui a distância. Dá para fazer mais uma. Dá para me fabricar nove no caso. Mas eu vou fabricar só mais uma. Porque a outra está com... Vamos dizer assim. Está quase inteira ali. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá galera. Opa. Cadê? Cadê cara? Olha lá. Já está fazendo as flechas ali. Estamos com a flecha aqui. Deixa eu ver os itens. Tem o narcótico. Vou estar pegando mais narcótico aqui galera. Deixa eu ver. Ai caraca. Cadê o narcótico? Ah. Narcótico aqui. Está levando esse. 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 Pronto. Vamos ver se tem mais narcótico aqui. Vamos levar. Porque o torpor do giganto galera. Ele acaba. Bem rápido né. Não sei como é que funciona. Mas ele acaba bem rápido. Então vou tentar fazer alguma coisa aí. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Mais um pouco de narcótico. Está no jeito galera. Eu acho que já dá para a gente. Pegar o bicho lá. Eu vou de piteiro dar um rolê. Cadê o piteiro cara? Ah o piteiro está aqui. Acho que eu não estou tão pesado. Deixa eu tomar uma água. Eu tenho comida? Eu tenho frutinha? Eu tenho alguma coisa? Deixa eu pegar aqui no urso. Ele fica lento galera. Enquanto ele está andando aqui. Não sei se vocês viram. Mas está bem lento cara. Está bem lento mesmo. Nossa cara. É que eu estou olhando aqui. Eu estou dando uma olhada. Eu estou ajeitando as coisas aqui. Estou ajeitando a minha voz galera. Então eu quero que vocês me digam aí. Ah metralha está um pouco baixa a sua voz. Porque eu estou tentando dar uma afinada na voz aí. Para melhorar a situação na hora que eu estiver comentando o vídeo. Para não ficar tão complicado aí. Então vamos lá. Deixa eu dar uma descida aqui. Tomar uma água e já partir. Galera lembrando que eu não conheço nada no mapa T-Center ainda. Eu não sei o respaldo de gigante. Eu não sei o respaldo de nada. Então primeiramente eu preciso dar uma olhada aonde tem. Eu sei que vocês vão falar. Ah metralha tem na ilha dos carnívoros. Tá. Mas a ilha dos carnívoros eu fiquei sabendo que é um perigo total. Mas vamos lá galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O piteiro tem comida. O piteiro tem comida. Tem mais 30 e poucas flechas ali. Dropar isso aqui. Vamos lá galera. Estamos preparados. E carne para o gigante. É isso aí cara. Como é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou. Vamos ver se eu acho galera primeiro. Vamos lá. Ver se a gente acha. O pessoal falou que é na fumacinha ali né. É na fumacinha galera. Vocês deixam nos comentários aí se é na fumacinha. Onde é que é. Olha lá. É na fumacinha ali ó. Nossa o piteiro é bem lento cara. Também tá pesado né. Como é que vai fazer? O bicho tá lotado de coisa. Preciso dar uma melhorada aqui na situação dele. Aí ó. Já dá uma vira-volta aqui mano. Deixa eu pegar aqui. Ficar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Tá quase subindo de level galera. Olha lá. Estamos quase subindo de level. Vamos lá galera. Vamos dar aquela olhada por aqui. Tem um bronto ali. Eu não vou deitar bronto. Que bronto não tem necessidade né galera. Mas vamos lá atrás. De. Olha ali. Tem um bronto. Precisava dar uma aumentada na velocidade desse piteiro aqui cara. Pra tentar pelo menos fazer alguma coisa né. Eu tô jogando no Xbox One. Lembrando que eu estou jogando no meu servidor particular. Tô jogando no host local. Então o pessoal que quiser entrar. Me avisa nos comentários e fala assim. Metal, eu quero jogar contigo na série Ilhados. Então como é que vai funcionar? Vocês me avisam. Eu vou te adicionar na Xbox Live. E quando eu te adicionar. Eu vou estar deixando meu perfil online. E quando vocês verem meu perfil online. Vocês vão colocar hashtag Ilhados. Que daí eu vou saber que vocês querem participar. Porque não adianta mandar mensagem pra mim assim. Oi metralha. Oi metralha. Oi não sei o que. Deixa eu entrar na sua tribo. Não sei o que. Não. Quer participar da tribo Ilhados. Me viu online. Já coloca. Hashtag Ilhados. Que daí eu já vou saber que vocês querem entrar. Não tô falando pra pôr nos comentários aí não. Mandar mensagem na Xbox Live. Beleza? Mandou mensagem na Xbox Live lá. Hashtag Ilhados. Eu vou saber que vocês querem entrar. Na. No server aqui comigo. Então eu deixando o perfil online. Vocês já estão cientes. Que é pra gravar com os inscritos. Tá? Então vamos lá. Ai galera. Eu vou dar uma encostada aqui. Pra mim pegar um pouquinho mais. Desta mina cara. Aqui é uma localização boa. Pra fazer uma base. Mas só que é o seguinte. É uma base. Completamente diferente. Daquilo que a gente precisa fazer. Dá pra pôr uma centro. Umas par de bagueira. Uma base de metal aqui. Pra tá atacando o inimigo. Né mano. Tem um Bronto ali embaixo. Sendo atacado pelo um Dilo. Com certeza. E vamos lá galera. Vamos dar nossos pulos aí. E vamos ver o que que pega. Galera. Eu tô chegando aqui cara. Aqui é a Ilha dos Carnívoros. Isso? É isso mesmo galera. Aqui é a Ilha dos Carnívoros. E ali é o Vulcão né. No caso o Vulcão. Sei lá cara. O que que é aquilo. Olha só aqui o jeito que é cara. Aqui. O pessoal falou que nem tenta pousar aí cara. Senão o bagulho pega. Mas deixa eu ver aqui. Tem águia. Tem de tudo. Tem águia aqui embaixo. Deixa eu ver o que que tem aqui. Vou pousar aqui galera. Só pra mim. Só pra mim pegar um pouquinho de estamina. E já vou sair fora galera. Se eu encontrasse um gigante por aqui. Ficaria mais fácil. Não sei. Posso ser que sim. Mas eu acho que não cara. Porque a Ilha dos Carnívoros aqui. Eu fiquei sabendo o que que o bicho pega cara. Olha lá. Tem um Rex ali embaixo. Sendo atacado por 200 águias ali ó. Cara o que tem aqui é águia hein galera. Dá pra mim tá. Tipo batendo em uma águia. E levando lá pra gente tá. Né. Pegando a águia né. Pronto galera. Estamos chegando ali na Ilha de Lava cara. Ela é considerada a Ilha dos Carnívoros também galera. Deixa nos comentários aí por favor. Temos o nosso Giga. Não. É um Rex galera. É um Rex. Mais outro Rex galera. Cara eu quero um giganto. Eu quero um giganto. Estamos à procura do giganto. Eu quero deitar um giganto cara. Lembrando que se não for giganto eu não quero. Mais um Rex. Rex é o que mais tem aqui né galera. No PC galera. Eu tinha visto um giganto bem ali na frente. Não sei se o sistema no PC é a mesma coisa. Mas vamos lá cara. Cara um giganto. Achamos um giganto. Só que o giganto ele tá bugado. Onde ele tá cara? Olha só. Será que ele consegue subir aqui? Eu consigo bugar ele aqui ó. Tá. Eu consigo bugar ele aqui. Vamos aqui ó. Eu posso parar o piteiro aqui. Né. Vou pegar o meu arco e flecha e vou aqui ó. Olha só a coisa linda. Cadê ele? Ali galera. Olha só o giganto. Só que eu acho que ele vai deitar na lava cara. Ele vai cair na lava mano. Nós vamos perder esse giganto. Ele vai cair na lava mano. Eu nem vou tentar deitar ele. O que vocês acham ali galera? Será que ele vai deitar na lava? Vai deitar onde? Cara. Deixa eu pegar o piteiro. Porque pelo menos eu vou ter uma segurança. De que meu piteiro não vai morrer cara. Olha só velho. Eu não sei onde esse giganto. Eu não sei se ele bugou. O que aconteceu. Cara ele desbugou velho. Agora ele tá do jeito que eu quero. Tem uma águia ali embaixo. Cara agora dá pra domar. Agora dá pra domar. Vamos ver. Cadê ele? Aê galera. Ele conseguiu sair. Agora o negócio galera. É eu tentar ver aonde eu vou pôr ele. Olha lá. Ele já matou. Mas caraca velho. Ele matou o carne ali com uma bocada só. E eu vou tentar pegar ele por aqui mano. Aê galera. Conseguimos bugar ele aqui ó. Agora é só alegria mano. Eu não sei nem quantas flechas vai. Mas... Não. Não se afunda não cara. Não aqui mano. Não. Não foge não tio. Galera. Primeira tentativa de domar um giganto sozinho. Esse daqui vai ser tenso cara. O problema é conseguir carne velho. Conseguir carne. É que nem eu tava falando. Eu tô sem carne e sem nada. Tô com narcótico aqui. E o torpor dele falaram pra mim que cai muito rápido. Então... Posso... Cara o que que é isso? Cara deu uma tremida no controle. Eu achei que tinha... Tinha algum bicho me atacando aqui. Pode ser que seja tenso. Eu perca tudo cara. Não posso perder o que eu tenho. Estou com 56 flechas cara. O level dele deve ser muito alto cara. Não, não, não. Não burro. Tu é muito burro giganto. Lembrando que ele tomou muito dano ali cara. O problema depois é levar ele pra nossa base né galera. O problema depois é levar ele pra nossa base né galera. Caraca velho. 40 flechas. Não sei como que vai ser não cara. Vixe, tá demorando demais cara. Será que eu vou conseguir deitar ele? Galera. Volta aqui ó, Giga. Quando ele começa a se movimentar assim, eu acho que já tá perto de cair né galera. Não sei, vocês aí que sempre derrubam giganto aí, vocês me avisam aí. Eu tava com 200 flechas cara. Já tá indo tudo. Ainda bem que tem mais um pouco ali. Se a coisa eu faço mais um pouco de flecha aqui. Caramba velho, não deita meu querido. É rapidão, é só uma deitadinha de leve. O bom seria se eu achasse um Raptor Alpha aí né cara. Pra matar. Fora que o meu arco e flecha tá quebrando cara. Deixa eu aumentar o meu dano. Cadê o gigante? Tá aqui. Volta aqui jovem. Já tá sangrando pra caramba cara. As flechas onde é que tá pegando mano. Fala aí jovem. Mano, esse gigante aí vai me dar trabalho cara. Eu tô vendo que ele vai me dar trabalho. Ele não quer deitar. Cara, acabou as flechas. Vamos pegar mais um pouco aqui. Vamos. Cara, vai pega as flechas meu. Vou colocar outra aqui. Eu tô quente cara. Cadê? Cara, muita flecha cara. Será que eu vou conseguir deitar ele mano? Tá difícil hein galera. O problema depois é manter o torpor dele. Manter tudo. Carne a porra toda. Foi uma crossbow já. Tem que ver se vai dar. Se não der cara. Eu vou desistir. Vou abortar a missão mano. Vamos abortar a missão. Porque o cara é parrudo. E eu tô morrendo de calor aqui. Eu tô próximo ali da. Da lagoa de lava ali. Posso ser que eu morra. Então cara, vamos ver aí o que que pega mano. Vai deita aí gigante. Só pra gente ver qual é que é. Só pra gente sentir o drama. E é um gigante branco cara. É um gigante show de bola cara. Volta aqui mano. Ô burro. Volta aqui. Vai cair de novo não otário. Vamos lá. Vamos lá ver cara. Vamos lá cara. Bem na cabeça. Na cabeça vai dar dano. Não sei. Vamos ver qual é que é. Vamos ver cara. Galera, estou com 31 minutos de gravação. Logicamente que eu vou dar uma editada no vídeo. Pra não ficar tão extenso. Mas cara, se terminar 168 flechas ali. Não tem muito o que fazer. Vou ter que abortar a missão. Vou ter que dar um jeito de abortar a missão. E se vir algum bicho aqui atrás de mim. Posso ser que ele venha, me bata e me derrube aqui embaixo cara. E aí eu tô na roça. Aí eu tomo uma bocada ali. Perco tudo meus itens. Vou voltar chorando pra casa. Mas. Não há nada que não há perdido. Que não seja perdido por não sei o que. Entendeu? Basicamente é isso. Caraca velho. Ele devia ter trazido pelo menos umas 3 crossbow. Pra mim ficar mais tranquilo. Ou se não ter feito o dardo né. O dardo que a efetividade dele é maior. Não, não, não. Eu já... Ei. 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 Volta aqui. Volta aqui cara. Volta aqui. Você tá marcando? O que que tá acontecendo aí cara? Toma no zoio de novo. Cara, nunca vi um giganto tão difícil de deitar cara. Eu acho que esse giganto aqui é um dos mais difíceis cara. O level dele deve ser muito alto galera. Só pelo fato de eu tá aqui. Mano, deita aí meu jovem. Cara, vai acabar as flechas ou vai quebrar minha crossbow antes do tempo. Eu devia ter trazido outra cara. Se eu não conseguir deitar galera, vai ficar pra um próximo vídeo cara. Aí eu vou vir mais preparado. Eu vim com as 4 crossbow. Umas 500 flechas. Narcótico. E vou tentar deitar em outro lugar. Porque aqui é complicado cara. Aqui tá meio zica. A crossbow já tá indo pro saco. Olha lá. Já tá com... Bem... 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 Bem no fiozinho pra tá acabando. Vai logo filha da mãe. É só uma deitadinha. É só cair pro lado. Aê meu. Deita aí meu. Não, não. Não cai na lava não. Volta aqui. Nossa mano. Esse gigante aqui vai dar trabalho galera. Eu acho que eu não vou conseguir domesticar ele não. Eu não vim preparado o suficiente. Eu não sabia que o poder desse bicho era tanto... Tanto assim cara. O louco velho. Se quebrar a crossbow galera, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que voltar pra base. Aí vai ficar pra um próximo vídeo. Ah! Não! Não! Caramba velho. Level 44 meu jovem. Eu não acredito no que aconteceu. Cara. Galera. Vai ficar pro próximo vídeo. Depois dessa aí perdi até... Até a vontade de fazer qualquer coisa cara. Eu caí lá embaixo e ferrou. Entendeu? E mano. Próximo vídeo giganto. Aí é nóis e valeu Metaligamer. Com mais uma missão fracassada aí pra vocês.